E o que é que você está fazendo? Está fazendo um frio, barbaridade, por causa disso, inclusive os pernilongos estão dando um sossego, não é isso? Só que lá, no Oliveira 2, a pernilongada, a mosquitaliada, não está dando descanso, não está com preguiça. São insaciáveis mesmo, mesmo com as temperaturas baixas, a comunidade tem enfrentado os insetos. Nós fomos até a casa da dona Ivete, que entrou em contato com a nossa produção, relatando esse acontecimento. E os repórteres foram preparados. Vejam. Bairro Oliveira 2, fica ao lado do União. O Balanço Geral vem atender a solicitação dos moradores. E já que o assunto é pernilongo, estou preparado, viu? Já catei a raquetinha do seu Silvio aí da TV, para ir para cima da mosquitaliada. Vamos lá. O Balanço Geral Esse vai para lá. No Univete, hoje está frio. Mesmo assim, tem mosquito adoidado aqui na casa da senhora. Mesmo assim, com essa temperatura baixa, tem grande quantidade de pernilongo. Então, se fosse num dia mais quente, aqui a gente não consegue ficar tranquilo. É dia inteiro, a noite inteira, muito pernilongo. E a família toda já teve dengue, né? Vizinho. Todos os vizinhos já pegaram dengue, então a gente pede para as autoridades mandar, né? O carro de fumaceio, detetizar os imóveis, porque nós não sabemos onde está esse foco, né? Porque já vieram vários agentes de saúde procurando focos aqui na residência, no vizinho, e não acharam nada. E a gente gostaria que detetizassem essas casas para diminuir esse sofrimento nosso, porque ficar e conviver com pernilongo dia e noite não é fácil, não. Enquanto a gente vai conversando, vai passando o mosquito para todo lado. Já matou vários. Mas aqui, está o aspiral que a senhora comentou. Esse é o aspiral, essa aqui é a bomba com veneno que eu comprei, que me ensinaram, que é bom, que é uma latiol. Mas é forte o cheiro disso. É muito forte, mas a gente não aguenta os pernilongos. Preferível ficar com cheiro do que com mosquito. É, quando eu passo, a gente procura não ficar muito aqui no local, né? E deixa aí, hoje está tranquilo de pernilongo, porque eu usei. Hoje está tranquilo, você viu, né? É, eu usei o veneno, eu passo o veneno, né? Aí diminui. Mas daqui a uma meia hora, uma hora, já está aí. Ah, peguei! Já pegou. Aí tem, então, para ver que realmente é grande quantidade de pernilongo mesmo, né? E aquela panelinha lá no chão? Aquela ali é para mim, eu coloco, faço fumaça também para ajudar, né? Para diminuir a quantidade de pernilongo. E quando eu faço a fumaça ali, coloco a fumaça ali, eles diminuem um pouco. Mas assim, é provisório, é mais ou menos uma hora e depois volta tudo de novo. Aí não para de estourar aqui. Não para de estourar. E sobe um cheiro de queimado, bichinho, torra mesmo. Banheira, lugar do mosquito. Vamos ver. Oi, 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 oi. Nossa, está torrando o bicho, ó. Está ouvindo, hein? Aqui, 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 aqui. Tem estoura mesmo, hein? Nesses primeiros dias do mês de maio, já foram notificadas 203 pessoas com sintomas da dengue. Número já bem perto do que se constatou no ano passado, no mesmo período, quando foram registradas 308 pessoas. E em 2010, já são 36.655 casos. Março foi o pico da epidemia com 12.272, hein? Essas informações são da Secretaria Municipal de Saúde. Até com a mão a gente pega mosquito esse aqui voando. O João Paulo fechou a mão, quando abriu, estava dentro, ó. E olha o tamanho do bicho. Na casa da vizinha, dona Hilda, diz que também está cheio de mosquito por aqui. Está mesmo? É o que mais tem? Vamos entrando, ver se acha. Mosquitaiada, ó. Eu estou vendo uns de longe aqui no sol voando. E a passarinhada faz a festa. Passa voando para todo lado, comendo mosquito. Dona Hilda, está frio. É de manhã ainda, umas 7, meia, 8 horas da manhã. Não é horário de ter muito mosquito. Mesmo assim, tem. Tem bastante, tem bastante. Mas geralmente, como é? Aqui, geralmente, mosquitos não te carregam porque eu sou gorda. Senão, já tinha sido levado. Ó, ali, você fica ali, você vai ver. Aqui dentro, agora, de manhã quase não tem, porque de noite a gente fica. E de tefão, eu ponho veneno. Como veneno? Quer dizer que não tem. Mas sai aqui um pouquinho. Ou então, à tardezinha, você vem. Aí dentro, aí você tem que se cuidar. Agora, até que a da dengue não tem muito. Mas esse dia aí, tinha aquele pintadinho que fala, né? Mas cada um grandão, quer que você veja. Você já pegou dengue também? Eu peguei dengue, meu marido pegou dengue. O vizinho pegou dengue. Só meu menino que escapou. Tá forte ainda? Tá forte. Acho que ele fica lá na base, lá, ele quase não vem pra cá. A hora que ele vem, já vem munido. Então, já não tem. Mas se não... E os moradores, a senhora... Oi, tá voando ali. A dona Ivete, cuidam do terreno, cuidam de casa, não deixa a água parar. Não deixa. Eu não deixo. De onde tá vindo essa luz que tá aí toda, então? Não é por falta da saúde vir aqui verificar, não. A saúde vem e olha, e olha, e olha, e olha, e coisa... E não tem nada que... A gente não sabe de onde que tá criando esse mosquito, porque diz que ele tem o criadouro dele, né? Eu já furei até a calha ali, porque o cara fala, ah, muitas vezes dá calha. Já furei a calha pra não ficar aqui assim, ó. Quer ver? Cadê? Aqui, ó. Pra não ficar água parada, que muita vez chove. Ah, lá no canto. Então, eu tirei aí, o que que faço com o telhado? Pra não ficar água parada, pra não ter desculpa, né? Mas eu não sei o que que é. O Oliveira 2 é o bairro dos mosquitos, então? É bairro dos mosquitos, Oliveira 2, a União... Vou te contar, meu amigo. Se desse pra vender mosquito, rapaz, o pessoal do Oliveira 2, do União, iam tá cheio da grana, viu? O Gustavo cometeu quase uma endelicadeza ali, né? Pra matar o Pernilogo, que tava dando entrevista pra Dona Ivete. A gente viu um arsenal, né? Tem aquele espiral de citronela, veneno, inseticida, a raquetinha. E ainda tem Pernilogo lá, rapaz. Ainda tem Pernilogo, e o Pernilogo que gosta de frio, pelo jeito, também, porque ele sai aí, ó, é um risco muito grande, o número de pessoas com dengue tá diminuindo, mas continua grande o número, né? E é uma região que fica próximo aos fundos da base aérea do aeroporto, ali tem muito mato, né? Deve ter alguma fossa ali por perto que tá servindo de abrigo pra esses mosquitos que tá tirando o sossego dessas pessoas. É um alerta pro pessoal do Zornose mandar os fumacês ali pra região pra combater esses bichinhos que tão judiando aí do pessoal do Oliveira 2. Ou colocar os agentes, né, pra fazer um verdadeiro mutirão, né? Dar uma corrida aí pela Oliveira, né? Porque quando a Dona Ivete ligou, se dizia, eu inclusive que atendi essa ligação dela, eu fiquei bem ressabiado, falei, mas como é que é, Dona Ivete? Pode até voltar pra gente aqui, eu pedi. Como é que é, Dona Ivete? Mas agora, tá fazendo frio, Dona Ivete? Não, tem. E ela insistiu tanto, falei, mas será que tem? Aí, ó, a gente foi lá, frio de manhã, e trucidamos um monte de pernilongos por lá. E você pode assistir, porque o Gustavo Bones lá foi lá com a raquete pra mostrar. A gente tem o seu Silvio Constantino aqui, que prestou pra gente. Valeu, seu Silvio, valeu, obrigado pela raquete. E vamos ver se a gente volta logo ao Oliveira 2, né? Pra ver esse problema diminuído, menos pernilongo por lá, atormentando a vida da comunidade.